Então pessoal, muito bem-vindo a todos e todas vocês para mais um programa Clinicando e Raciocinando. Lembrando sempre que esse programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E o nosso objetivo é sempre discutir temas de medicina interna de cães e gatos que possam estimular nosso raciocínio clínico e ajudar-nos a todos nós a salvar mais pacientes caninos e felinos. Eu sou o professor Paulo Ferian e junto com a professora Helena e a professora Heloísa faço parte da equipe da Raciocinio Clínico Veterinário Experts. E o tema de hoje, caso clínico, hoje é o dia que a gente discute caso clínico de aluno, de seguidor, né? Selecionamos para poder bater um papo aqui. Beleza, pessoal? E o caso de hoje nós temos aqui como convidada a médica veterinária Cassiana. Cassiana, dá um salve aí para eu poder lhe convidar para você entrar aqui comigo na transmissão. Boa noite. Boa noite, Cassiana. Como vai? Tudo bem? Estou bem, professor. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Eu estou em Maringá, no Paraná. Paraná. Porta, porteira, portão. É, por aí. Exato. Pessoal, só antes da gente começar com o caso da Cassiana, gostaria de dar um feedback aqui para vocês, para quem acompanha a gente todas as segundas-feiras aqui no Clínica Ani Raciocinando. A gente discute inúmeros casos. E para quem estava presente, talvez lembre um dos casos que a gente discutiu de uma seguidora, de um paciente que ela falava que tinha dias bons e dias ruins, com alteração de comportamento, né? E que a gente discutiu, discutiu, discutiu e sugeriu chunte, né? E adivinhem vocês? Ela fez a tomografia computadorizada e chunte. Um único chunte, se eu não me engano, é Porto Ásicos. E ela mandou um e-mail agradecendo a todos nós pela ajuda que demos. E a cachorrinha está muito bem encaminhada. Bacana isso, né? A gente pode ter um feedback de que os casos que a gente está discutindo realmente estamos indo no caminho certo, né? Muito bem, pessoal. E hoje vamos discutir o caso do paciente, né? Isso. É o paciente, né? Doutora Cassiano, um Lhasa Apso, de 14 anos de idade, não é isso? 14 para 15, quase 15 já. É um senhorzinho, é um vovôzinho, né? Isso. E está com um quadro, né? Aquele quadro de cães com 14, 15, 16 anos. Vocês sabem, né? Aquela poliesculhambose múltipla, né? Com múltiplas morbidades, que é difícil. Esse tipo de caso, eu acho muito difícil, eu converso sempre com os alunos, que são casos, assim, que a gente se depara com um paciente que tem múltiplas morbidades. Então, ele tem doença parodontal, ele tem catarata, ele tem seratite, aí ele tem doença renal crônica, ele tem doença articular degenerativa, ele tem doença valvar mitral, né? Então, a gente tem que realmente ter um tato clínico muito grande para procurar definir prioridades. O que realmente impacta na qualidade de vida do meu paciente, para que eu possa intervir e que possa melhorar a qualidade de vida dele, de imediato. Porque, às vezes, nem o problema que parece mais grave, maior, não é aquele que está incomodando ele tanto. Às vezes, uma doença parodontal muito acentuada está impactando mais do que uma doença valvar subclínica, por exemplo. Então, isso é uma coisa bacana, eu acho, de observar nesses pacientes e nem sempre muito fácil de poder definir. Às vezes, é bem difícil, diga-se de passagem, de poder priorizar um ou outro problema. Mas, então, vamos lá. Conta aí para o pessoal, que eu sento com as minhas anotações aqui, do seu paciente, dos exames dele, etc. Mas, como diria o sábio, vamos começar do começo. Tá bom. Como tudo começou e conta para o pessoal aí. Eu comecei a atendê-lo no final do ano passado, em outubro, mais ou menos. E a primeira queixa que ela teve era da doença articular. Ele é aquele ilhazinha que anda com o cotovelo para frente já, acho que desde pequenininho. Então, ele tem lá uma doença articular degenerativa, uma artrosa, uma condrodistrofia bem severa. Chegou a radiografar, Cassiana? Não, ela tinha uma radiografia. Ela colocou isso lá, mas ela não autorizou que eu fizesse uma nova radiografia dele. Ele estava claudicando com um ou com os dois membros? Com os quatro, mas nos membros torácicos. Porque ele anda com os cotovolinhos abertos, assim, sabe? Da frente, assim, jogando. Como se fosse um dash round que anda com as perninhas todas tortas, assim. E a primeira coisa que ela me chamou foi porque ele sentia dor. Ela pegava ele e ele estava agressivo. Mordia ela demais, assim. E o filho pequeno também, por conta dessa dor, né? Que ele estava sentindo. Gania? Sim. É. São dois pontos que eu gostaria de fazer uma pausa, Cassiana, para conversar com o pessoal que está aí com a gente hoje. Que eu acho que hoje o nosso papo é sobre geriatria, né? Eu acho importante a gente aproveitar esse momento para bater o papo sobre vários aspectos da geriatria. Primeiro ponto. Então, a suspeita de doença articular degenerativa. Eu acho importante a gente falar sobre ela porque é uma doença extrema, extremamente comum. É difícil o animal geriatra que não tenha doença articular degenerativa. Há uma confusão importante de conceitos na literatura e entre a classe profissional. Do que seria uma artrite, do que seria uma artrose. Como abordar uma ou outra. Quais são os sinais radiográficos de cada uma. E a gente tem que dar uma atenção muito grande porque essa é uma doença que impacta muito a qualidade de vida do paciente. Porque ele sente dor, assim como impacta a qualidade de vida dos seres humanos geriátricos. Estima-se que até 80% das pessoas acima de 65 anos tenham artrose primária por desgaste natural. E isso impacta, dói, tira a qualidade de vida e nos nossos pacientes não é diferente. É uma das coisas que eu procuro em pacientes geriátricos porque eu sei que eu posso intervir. Então, pessoal, o que é a doença articular degenerativa? É uma doença primariamente da cartilagem, que envolve a articulação. Muito primordialmente a cartilagem articular. A gente tem dois tipos de artrose. Artrose secundária, que ocorre em qualquer idade e é muito comum. A gente tem como exemplo aí de artrose secundária, displasia coxa femoral, aqueles casos de ruptura de ligamento cruzado cranial, luxação patelar, as osteocondroses. Todas essas doenças levam a uma instabilidade articular. E a instabilidade articular causa um desvio das forças na articulação, levando à lesão da cartilagem e, consequentemente, às alterações degenerativas. E a artrose primária é aquela que vem com a idade, que, embora exista uma instabilidade, não há uma causa diagnosticável. A gente não consegue definir uma causa primária. Então, no animal geriátrico, na maior parte das vezes, a artrose, ou boa parte delas, ela é primária. Então, como é que a gente faz um diagnóstico de artrose? Raio-X, puro e simplesmente raio-X. O que a gente espera ver? Vou falar três alterações que são comunérrimas na artrose, tá? Osteófitos, esclerose subcondral e remodelamento ósseo. Remodelamento é uma maneira bonita de você falar que o osso tá com formato anormal. Então, a cabeça do fêmur tá com formato de cogumelo, né? Ou o rádio tá com a cabeça achatada e assim por diante, tá? Então, essas são as alterações radiográficas. A artrite, só pra gente fazer um paralelo, é completamente diferente. Uma doença que é primariamente inflamatória, não que a artrose não tenha um componente inflamatório. Tem, tá? Mas ela não é primariamente inflamatória. A artrite, ela já abre um universo de diagnósticos diferenciais enorme, com muitas doenças primárias, né? Com agentes infecciosos, como bactérias, protozoários, como a leishmania, né? Bactérias em forma L, possivelmente até micoplasmas, doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatóide e por aí vai, né? E aí, a gente não tem essas alterações proliferativas. O que a gente tem são alterações destrutivas. A gente tem a presença de lise óssea, reação periosteal, efusão articular. É um quadro bem diferente e, nesses casos, além da radiografia, a gente, em geral, precisa fazer a prosentese, tirar o líquido sinovial e fazer uma citologia, às vezes cultura, investigar a causa primária, tá? Então, essas diferenças são importantes no nosso diagnóstico, é bom pontuar pra todos vocês. Então, ela fez o diagnóstico da doença articular degenerativa, isso impacta na qualidade, e medicou, não é, Cassiana? Mediquei. Aí, ele... eu mediquei... Fora isso, ele não tinha nada, ela tinha uma polidipsia, mas ela falava que a quantidade de urina era normal. Você me indicou com o que? Conta pro pessoal aí. Eu fiz gabapentina, o rimadil e o UC2. Eu comecei com isso e coletei os exames, como era a primeira vez que eu tava vendo ele, queria conhecer o meu paciente, coletei um exame e um check-up normal, né? Perfeito. Eu acho que, assim, do tratamento da artrose, só fazendo a dedo pra gente não perder essas informações antes, eu acho que é bem isso mesmo. Eu trato com carprofena, na maioria dos casos, você pode utilizar outro anti-inflamatório, filicoxib também, pode ser no médio e no longo prazo utilizado, mas tem que ter um AINE. O que eu acho que eu... o que eu vejo atualmente, e aí é uma crítica construtiva, tá, pessoal? Não dá pra você abrir mão do AINE. Tudo bem, a gabapentina, ok, ótimo. O que eu realmente não faço é usar apenas a gabapentina e abrir mão do AINE, porque a gente já tem muito bem documentado na literatura científica a eficiência do AINE na doença articular degenerativa. Então, você pode associar outros analgésicos, outras condutas, acupuntura, dipirona, opióide, blá, mas isso que você fez, o AINE, em longo prazo até, é absolutamente fundamental pra lida dos sintomas do paciente. É, a orientação foi fazer o AINE por pelo menos umas três semanas, né, e até a gabapentina conseguir segurar um pouquinho, e depois ela usar quando ele tiver com mais dor, quando ela sentir que ele tá um pouquinho sofrendo a mais, assim, né, tá, mais ou menos dessa forma. E aí, nesse primeiro exame aí, a gente notou que tinha um hematócto de 30, que é o exame... De outubro de 2020. Isso. Aí ele tinha já uma anemia discreta e uma azotemia também, creatinina 2.3 e trombocitose. E aí, eu falei assim, bom, pode ser que essa polidificia pode ser por causa de alguma lesão renal já, né, e só que a gente tem um problema financeiro aí também, no meio da conversa toda, né. Então, a gente entrou com esse tratamento e ele ficou bem, tá, ele ficou bem. Quer comentar alguma coisa do exame, professor, ou sigo? Eu acho que esse 2.3 de creatinina é importante porque eu até já tenho os outros resultados e ele, de fato, representa uma azotemia persistente, né. Sim. E, embora a gente já vai falar dos outros, tem abaixado, mas já é outra coisa que a gente tem que ter atenção no paciente geriatra, né. O diagnóstico do renal crônico. O renal crônico de grau 1 é mais difícil, mas quando ele já tá azotêmico assim, é bem mais tranquilo da gente poder firmar o diagnóstico. Isso é importante realmente a gente ter certeza e convicção de que o paciente está hidratado quando dá azotemia, né. Mas, enfim, tem essa azotemia, vamos deixar ela aqui em stand-by e a gente vai tocando. Manda ver. Certo. No segundo encontro, que ela ficou super bem, em fevereiro desse ano, ela me chamou de novo porque ele tava com hematúria. E perdeu um pouco de peso. E ela tava usando aí o Carproflam em momentos pontuais aí da semana pra controlar a dor dele. Ele tava com mucosas hipercuradas, tinha emagrecido. E daí eu coletei, aí eu fiz os exames um pouco mais completos. Fiz o ultrassom, urinálise, os exames de sangue e ele tava com uma cistite bacteriana. Eu entrei com hemofluxacina até sair a cultura. A cultura deu o Escherichia coli resistente a quinolonas. Aí eu troquei pra amoxicilina com clavulanato e ele ficou bem. Perfeito. Então, gostaria de fazer um adendo aqui. Primeiro, assim, pessoal, atenção. Hematúria, na maior parte das vezes, é referente a sangramento do trato urinário inferior. Na maior parte das vezes. Podendo representar a infecção do trato urinário, na maior parte das vezes. Urolitíase, às vezes junto com a infecção do trato urinário. No animal geriátrico, evidentemente, até nem tanto geriátrico, mas a gente tem que considerar a neoplasia. Principalmente o carcinoma de células transicionais. Muito menos comumente você vai ter uma hemorragia do trato urinário superior, como uma hemorragia renal idiopática. Uma neodirnin. Isso é super difícil de acontecer, tá? E dificilmente você vai ter uma hematura isolada em trombocitopenias, tá? Não é impossível, mas dificilmente. Então, na maior parte das vezes, hematúria, o início da investigação no animal, bem sob demais aspectos, é com foco no trato urinário inferior. E aí, só um conselho que eu te dou, Cassiana, já de um trabalho que eu fiz há muitos anos atrás. A florquinolona não é mais uma boa primeira escolha para infecções do trato urinário. Porque a prevalência... A maior parte das infecções é por E. coli. E a prevalência de E. coli multi-R, multiresistente, pegando quinolona, é muito alta, né? Assim, quinolona, elas estão bebendo igual suco de uva. Por quê? Isso, assim, é uma hipótese da minha. Eu sou mais antigo que todos vocês. E, assim, eu peguei uma época que era mais ou menos quando lançou as florquinolonas, né? O flotril, o baitril, o zelotril, tudo triu. E aí, o paciente chegava na clínica com câncer, a unha encravada, usava quinolona. Quinolona foi assim, disseminado. Entendi. Usava muito. E o que a gente... Não acredito que tenha sido esse o motivo, mas hoje, para infecções do trato urinário, a gente vê uma prevalência de infecção a florquinolona enorme. Menor, talvez, para as florquinolonas mais novas. Marbo, né? Que até eu tenho utilizado a marbo para infecções respiratórias, algumas outras condições. Mas eu, para a infecção do trato urinário, quando eu não tenho a urocultura ainda, eu já começo com uma minopenicilina potencializada. A moxiclavula. Embora, às vezes, venha uma resistência a moxiclavular também. Tem, claro que tem. Mas aí, é aquele jogo, né? Vamos jogar com o que é mais possível a gente ter sucesso. Então, o que eu sugiro é que use como primeira linha a moxicavulonato e aguarde a cultura. Você fez isso? Perfeito. A cultura tem que ser feita mesmo. Porque a gente não sabe que bruxaria que está lá dentro, né? Tá. Então, vamos que vamos. Foi tratado e ele ficou ótimo. Ficou ótimo. Vou contar para ele. Está de 340 piócitos por campo. Não estava pouco inflamado, não. Estava muito. E tinha no ultrassom, a bexiga estava inflamada, espessada a parede. A arquitetura renal até que não estava tão feia, assim, no ultrassom, né? E ali, de novo, aquela anemia discreta, né? 35.1 nesse último aqui. Bom, agora em abril, no começo da semana, no final da semana passada, ela me chamou de novo dizendo que ele estava chorando muito e que ela anotou de uma semana, né? Ou seja, de 10 dias para cá, que ele envelheceu de repente. Ela anotou isso. E observou três crises que, pelo que ela me relatou, eu achei que fossem crises convulsivas. Porque ele tinha período pós-ictal de ficar olhando para o nada, de ficar muito dormindo. E essas crises eram quando pegava ele, porque ele começou a se bater na casa, começou a não enxergar. De repente, ele já não enxerga direito, porque ele tem um macerato conjuntivite seca muito severo, assim. É pura crosta, é pura neovascularização, ele não enxerga nada. E aí eu peguei, coletei os exames novamente e já entrei com o Gardenal, porque ele estava tendo, na hora de eu fazer a coleta, ele teve uma crise, porque ele ficou nervoso, assim. Eu entrei com o Gardenal dose baixinha, pelo menos para dar um conforto para ele. E poliúria, polidipsia, polifagia e ele totalmente desnorteado, desequilibrado e é isso. E aí o exame veio com uma anemia muito séria, com 22% de hematópto. Aí é que eu fiquei com bastante medo, assim. Que a primeira coisa que eu pensei foi, o ONS síndrome da disfunção cognitiva do animal idoso, né? Agora precisamos saber por quê. E por que dessa anemia também, de perceber. E com a mucosa hipocorada, não dá para fazer o exame neurológico. Primeiro, porque ele já é todo tortinho, os reflexos, ele sente dor, então a gente não sabe. E reflexo pupilar, não dá para saber também, porque ele não dá para enxergar a pupila dele, né? Beleza. Deixa eu responder as perguntas aqui do pessoal. A Gefreire Mariana pergunta. Boa noite, professor. Boa noite, Gefreire. Para os processos degenerativos, os AINs são sempre melhores que corticoide. Para doença articular degenerativa, eles são primeira linha de tratamento, tá? O corticoide normalmente não é utilizado nesses casos, até porque ele pode contribuir com alguns aspectos degenerativos da cartilagem, tá? Não que ele não vá ter alguma... Opa, fiz bobagem, peraí. Pronto, voltei. Não que ele não vá ter analgesia e efeito anti-inflamatório, até tem, né? Mas o AIN é a primeira linha. Letícia Araújo pergunta se usa protetor gástrico. Letícia, é a opção. Eu não conheço o trabalho que mostra o benefício comparando com o grupo controle. Mas naqueles pacientes, principalmente, que tem um fator de risco, né? Ou é mais velho, ou nefropata, eu prefiro usar o omeprazol, tá? Utilizo sim. Tem que lembrar também que o omeprazol, não sei exatamente os dados em cães, mas ele também pode diminuir a atividade das enzimas P450, né? Isso pode potencializar, não sei, tô divagando aqui algumas medicações. Algumas perguntas pra você, Cassiana. Como estavam as adrenais na ultrassonografia? As adrenais não estavam alteradas do tamanho, tô lendo aqui, com tamanho normal, não tinha nenhum nódulo, nenhum dos polos, nem direita, nem esquerda. E Vete Arraial do Calo perguntando se você fez exame de glicose. Fiz, todas as vezes. Deixa eu pegar aqui os números certinhos pra falar pra ela, não falar bobagem. A primeira vez ele tava com 107, que foi lá em outubro. Dessa última vez... Eu sempre peço glicose, nunca fico sem ela. Deixa eu ver aqui. Da outra vez, agora em fevereiro, tava 90. E dessa vez, estava 77. Então, sempre dentro da normalidade, né? Sim, e o último exame de urina também não tinha glicose na urina, também. E aí, pessoal, pra passar pra vocês, então, esse último hemograma, né? Que foi de 12 de abril, tava datado de 12 de abril. Também conhecido como hoje, né? Hoje. Hoje de abril. A gente observou esses 22% de hematócrito e 380 mil reticulócitos. Além da creatinina, que persiste elevada, mas mais baixo do que estava em outubro de 2020. Tá em 1,77. Ela mantém persistentemente elevada. E a ureia em 101. Então, a gente tem um hematócrito de 22 com 380 mil reticulócitos. Qual foi a sua conclusão, Cassiana? Ah, então, minha conclusão foi perguntar pro professor. Não, brincadeira. Você é uma aluna descomplicando. Você sabe já interpretar isso aí. É, então, eu fiquei um pouco na dúvida, porque o exame que eu fiz na sexta-feira, ela não me colocou diferencial, apesar de eu ver... Ai, tô perdida aqui, peraí. Apesar de eu ver anemia microcítica com CHCM alto, né? Hipercrômica, mas não existe. Mas microcítica. E ela não colocou diferencial. E ele já tinha trombocitose. E ela não colocou diferencial de anisocitose ou policromazia, alguma coisa desse tipo. Aí, por isso que eu repeti o hemograma hoje, né? Pra gente dar uma avaliada. E aí, eu falei, se eu vou aproveitar, já vou pedir o recticulócito. Então, aí a gente viu. Tem metarrubrícitos no exame de hoje. Uma anemia normocítica. Hoje já tá normocítica, hipercrômica de novo. E discreta anisocitose e policromazia com uma reticulócito alto. Então, que ela tá regenerativa moderada. E assim, essa regenerativa... Regenerativa o que que você falou? Moderada. Ou não dá? Moderada, eu já diria que tá... Assim, depende da lista de classificação que você pega. Mas 380 eu já diria que merece respeito, tá? Depende, algumas falam entre 60, acima de 60, tanto. É pouco. Aí, acima de 500, algumas consideram que é muito. Mas 380 é uma boa regeneração. Só pra gente entrar nessas questões de anemia. Essa poliúria pode ser polifagia. Isso é tangível? Tem muito mesmo? Tem muito. Foi medido? Tem muito. Não, tem muito. Coloca ele no chão, ele bebe água, assim, enquanto não secar o potinho de água. Não, desses 10 dias pra cá. A poliúria, ele sempre teve, né? Que ela fala assim, ah, ele bebe bastante água. Mas agora aumentou muito desses 10 dias pra cá que ele começou a ter todos esses sintomas. E a polifagia não tinha e hoje tem. Assim, coleta sangue, põe ele no chão, ele vai no potinho comer, beber água, comer, beber água, comer, beber água. É demais, assim, demais mesmo. Então, vamos lá. Vamos colocar alguns aspectos aqui. Primeiro ponto, Cassiana. Anemia regenerativa, perfeito, gabarito. É isso aí. Acabou. 380 mil reticulócitos. Uma coisa que você pode ter certeza. Essa medula tem resposta. Tem resposta. Ela não é uma anemia aplásica ou por hipoplasia medular. Não, com certeza. 380 mil reticulócitos já fez reticulocitose. Tem duas hipóteses que você até citou. Pode falar. Não, é que tem uma pessoa que perguntou se ela tá, se ele tá ingerindo corticoide. Eu fiz corticoide só sexta, sábado e domingo. Porque eu fiquei com medo dessa anemia ser uma anemia hemolítica, alguma coisa assim. Ela já estava com PU, PD e pode fazer... Já antes, já antes. E eu fiz uma dose... Ele, ele, né? Ele, ele. É 0,5 miligramas por quilo. Eu fiz bem baixinho assim, mas ele já tava. 0,5 miligramas por quilo de quê? Predinizona? Predinizolona. Predinizolona, tá. Uma vez ao dia, só pra... Tá. Beleza. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É uma anemia regenerativa. Se a gente tem uma anemia regenerativa, a gente tem duas causas. Quais são mesmo, Cassiana? Anemia regenerativa. Ou é perda de sangue ou é hemólise. Tem evidência de hemólise? Não. Tem bilirrubinemia? Tem bilirrubinúria? Tem alta glutinação? Tem célula fantasma? Não sei. Tem hemoglobinemia? Quer dizer... Tem esferocitose? Eu acho que não, né? Não colocaram ali. Nenhuma evidência e nenhum exame que você mostrou de um quadro hemolítico. Então, se houve um decréscimo dematócto, importante, com reticulocitose sem evidência de hemólise, a suspeita é de hemorragia oculta. E quando a gente fala de hemorragia oculta, se não é cavitária, ela deve estar no trato digestivo. É o mais provável. O mais provável é que ele tenha perdido sangue pelo trato digestivo dele. É um paciente que vem em tratamento com aine. E aí, talvez, eu vou considerar dois aspectos em relação a essa poliúria e a polidipsia. Já vou falar, deixa eu só responder as dúvidas. A glicose foi no tubo de citrato? Deve ter sido na fita, não foi? Eu fiz na fita, porque eu sempre coleto e faço na fita e mando também para o exame. Então, sempre eu vejo que está semelhante. Gabi pergunta, numa anemia regenerativa, as hemácias não deveriam estar aumentadas? Deveriam, Gabi. Mas aí entra aquela velha e boa frase, doença não lê livro. Então, assim, o que vale? O reticulócito ou a macrocitose? O reticulócito, sem sombra de dúvida, tá? Se não está alto o VGM, mas tem reticulocitose, você considera que a reticulocitose é o padrão, tá? Ele é o padrão ouro do diagnóstico de regeneração, muito mais do que os índices hematimétricos, tá? Mas você tem razão, era o esperado, tá? Ivete Arrela do Cabo pergunta se ele tem exame fecal. Não tem. Não, eu não pedi. Não. Sem problema. Clínica Vatiderma. Perda de sangue diminui ferro, por isso pode estar micro, né? Perda de sangue diminui ferro, por isso pode estar micro. Perfeitamente. Pode sim. E é uma das coisas que a gente vai conversar aqui quando a gente está falando em perda sanguínea pelo trato digestivo, né? A perda sanguínea pelo trato digestivo, ela depleta os estoques de ferro, tá? Sem sombra de dúvida. Lentamente. E isso pode causar, além de uma regeneração assim não tão grande, né? No começo pode regenerar muito, depois não ter tanta capacidade de regeneração, tá? Ela pode depletar os estoques de ferro. Então aí, você poderia tentar medir ferro e transferrina, tá? Não sei como é a tua possibilidade de fazer os exames aí. Sangue oculto fecal. Também é um exame que pode ajudar, nesses casos, a dar uma luz do motivo. Eu acho que até um exame de fezes é interessante. De repente, você tem algum agente potencializador, não único, mas que contribua para esse possível sangramento digestivo. Mas eu queria chamar a atenção para essa questão da hemorragia. Por que ela teria acontecido? Ele usa a Aine cronicamente. Toda pessoa ou animal que usa a Aine cronicamente pode estar sob risco disso acontecer. Passei com isso com um ente da família recentemente, né? Que uma das complicações principais dele foi hemorragia gástrica, oculta, né? Até eles falam assim, ah, ele melenou, né? Eles usam esse termo na medicina. Ah, fulano melenou, porque as fezes saem pretas, bem evidente. A gente não tem tanta consistência, assim, né? Mas quando a gente vê melena, ajuda também. Mas quem sabe, Cassiana? Eu vejo dois aspectos da poliúria, polidipsia, polifagia. Se esse paciente era cushingóide, sem diagnóstico, o que é comum, né? E tomo Aine. Talvez ele tenha tido uma facilidade de ter uma hemorragia. Ou, segundo ponto, ele não é cushingóide, não tem nada a ver. E essa poliúria, polidipsia, polifagia é da cachola. Sim. E aí, você tá falando que ele tá todo desnorteado, chorando a noite inteira. Essa é aquela típica alteração de psiquismo que a gente vê em paciente com doença primária, do sistema nervoso encefálica, né? Que tem derrame, que tem neoplasia. E aí, eu presenciei essa semana que passou agora um paciente, inclusive, que a gente teve... Enfim, não vou entrar em detalhes, mas o doutor tava muito nervoso porque ela chora a noite inteira. Chora a noite inteira. E dorme o dia inteiro. Então, essas alterações de estado de consciência são bem típicas de um animal que teve um acidente vascular cerebral ou que teve uma anel que sangrou... E a convulsão, né? E a convulsão. E a convulsão. Então, eu acho muito possível, muito provável que essa compulsão por ingestão, por beber água, por comer, com essas convulsões e com essa alteração de psiquismo seja uma anel primária ou um acidente vascular cerebral que aconteceu aí. Você chegou a medir pressão dela? Não, pressão não. Temos um problema financeiro. A gente não pode esquecer disso. Ah, mas o doplezinho não dá pra fazer 0,800 ali, não? Não, eu posso até tentar, mas ele é difícil porque dói as patinhas, não dá pra pegar na pata. É muito difícil manipular ele, ele sente dor em tudo. Agora, o Aine, professor, eu acho que faz um tempinho que ele não toma. O que ela fez foi começar a dar de pirona, tipo, que nem água, assim, pra ele. Que ela fala que ele acaba dormindo, assim, né? Não sei, mas... Enfim. A Nath dizendo que pensou em alteração em hipófise, já que a alteração no OS está ok. Então, Nath, quando a gente fala em hiperadreno sem massa adrenal, a gente tá falando em HDP, porque o HDP pode causar uma... Você pode ter um adrenal perfeitamente normal. Pedro, não tinha alteração? Tocou aqui, deu o Beyblade aqui. A Valéria perguntou se foi feito algum exame endócrino em específico, não, Valéria. É isso que a gente tá discutindo. Não. Essa questão possível do hiperadreno, né? Um AVC hemorrágico pode dar uma anemia dessas? Professor? E aí interrompe a transmissão. Diga, Cassiana. Um AVC hemorrágico daria uma perda de sangue dessa forma pra baixar o hematócto 22? Não, né? Não, o sangue é mínimo, tá? A Nath pergunta uma coisa que até a Cassiana falou, da questão da anemia em excesso, da adipirona em excesso, perdão. Mas aí, Nath, a gente não teria normalmente regeneração, tá? Se você tá pensando em discrasia, né? Problema medular, você não teria um processo de regeneração. Então, acredita que... Foi uma das coisas que eu pensei... Realmente, na hemorragia. Então, o que eu acho que você pode fazer? Assim, esse quadro neurológico é desanimador, tá? Tratar sintomático as convulsões. Proteger, realmente, o tráfego digestivo, o meprazol. Conforme a necessidade... Eu entrei com sucrafilme e vou entrar... Ele é muito difícil dar remédio. Ah, é tudo uma complicação, sabe? Tudo é difícil. Não tem dinheiro, é difícil. Dar remédio é difícil mexer com ele. Gente, não fiz nenhum desses exames, gente. Mas é que, assim, pessoal, o que a gente tem que ver é que a gente tá discutindo aqui as possibilidades. Esses exames ainda não tem. E, assim, neste momento, é aquilo que a gente falou. Talvez seja só mais exame. A gente tem que ver, assim, como que a gente pode realmente um paciente de quase 15 anos que tá neurológico, né? Que tá com anemia crescente. Então, alguma coisa mais assertiva de imediato. Mas os exames ainda não dão nem tempo de providenciar. Porque esse quadro veio de esses dias pra cá. Esses exames de hoje. Tá? É. Aham. A alimentação dele é ração sênior. A marca Tutano. E eu falei pra ela... Ele nunca perdeu o apetite. Só na sexta-feira que eu fui, que ela falou que ele não tava querendo comer. E depois voltou a comer normal. Aliás, até demais, né? Aí, ela falou, ah, põe o que ele quiser comer aí também agora. Não faz muita diferença, coitadinho. O que mais? E o Pedro perguntando se hemorragia em trato digestivo teria que aparecer nas fezes. Às vezes, não aparece claramente, viu, Pedro? É isso que eu comentei agora do milenor, né? Às vezes, fica mais evidente. Às vezes, não é tão claro assim, tá? A Janaína complementa aqui, que a gente tá falando da questão da dipirona em medula. Mas ela lembra que a dipirona também pode causar lesão oxidativa, né? Pra quem não lembra, dentro da hemácia, muito bem lembrado, tá, Janaína? É produzido uma série de radicais livres de oxigênio. E que, em determinadas situações, quem que normalmente bloqueia esses radicais livres de oxigênio é a glutationa, né? E se há uma falha no mecanismo, você pode ter lesão oxidativa. E aí, você ter a oxidação da hemoglobina e a formação de anemia com corpúsculo de Rens. Muito obrigado pela contribuição, Janaína. Muito bem colocado, tá? Mas não tinha o corpúsculo de Rens descrito no hemograma, se eu não tô enganado, não é? Não tinha, mas eu posso ligar amanhã e perguntar se elas viram direitinho isso lá no laboratório também. Maria, a pergunta dos oxigenadores cerebrais, né? Aquelas medicações reológicas, que podem ser utilizados. Mariana, eu não tenho experiência, tá? Eu usei só em lesões dermatológicas, tá? Em quadros neurológicos, eu não tenho experiência. Eu não atuo na especialidade de neuro. E não sei dizer, do ponto de vista, assim, de evidência, se poderia ter utilidade em um quadro que a gente nem tem um diagnóstico, assim, tá? Não sei te dizer. Talvez algum colega possa dar a sua contribuição aqui em relação às medicações reológicas, né? Que supostamente melhoram a perfusão. A Janaína contribuindo ainda que nem sempre vê com o panótico, né? Às vezes só em supravitais. Verdade, Janaína? A Janaína, pelo menos, trabalha em laboratório, não é, Janaína? Mas, de qualquer forma, eu pedi pra ela suspender a de Pirona. Só que, né? Pra gente... E entrei com o Sucrafilme também. E, por enquanto, até a gente saber alguma mais informações. E aí ela só fica falando assim, dá alguma coisa pra ele dormir. Porque ele chora a noite inteira, a judiação. É, a Janaína confirmando, né? Bem que eu suspeitei, Janaína. É engraçado você passar por isso, porque faz três dias que eu passei exatamente, exatamente por essa situação. Queria, assim, uma resolução noturna, porque estou exausto e etc e tal, não aguento mais. Essa pessoa, inclusive, foi muito deselegante com alguns colegas meus. E tem que entender que, infelizmente, não dá pra trocar uma peça e resolver o problema. Principalmente se você não tem um diagnóstico. Claro, você pode utilizar algumas medicações pra tentar acalmar, tá? É bom até conversar, de repente, bater papo com alguém da anestésia e etc, pra ver o que podia ser utilizado como ansiolítico, né? Até com algum neuro que possa te ajudar a instruir, de repente, a acalmar e melhorar. O pessoal perguntando o perfil hepático, tá tudo normal, viu, pessoal? Nenhum indício de lesão hepato-celular ou colestase. Mas eu acho que, assim, a questão da anemia, eu acho que você deve investigar essa questão do sangramento. Se baixar mais, provavelmente, você vai ter que transfundir pra segurar esse hematóxido, tá? Ficar de olho nisso. A reticolostose é bem emblemática e sugere, realmente, um quadro hemorrágico. Do quadro neurológico, sem diagnóstico, né? Assim, num mundo perfeito, o ideal seria fazer a neuroimagem, cortar o exame, e ter o diagnóstico, né? Mas não tendo o que, assim, se puder medir pressão, eu acho que pode ser útil, né, pra gente ajudar a inferir aí a possibilidade de um acidente vascular cerebral que possa ter ocorrido. Eu acho que deve considerar aí essa poliúria, polidipsia, polifagia como decorrente de doença endócrina, hiperadreno, ou realmente neurológica primária. E aí, eu não sei se você vai poder fazer muito por ele mesmo nessas condições, tá? Sem um diagnóstico definitivo e com esse quadro neurológico. Então, o prognóstico é mesmo, assim, irreservado e desfavorado. E, de repente, uma medicação pra acalmá-lo durante a noite pode ajudá-lo no ansiolítico ou coisa nesse sentido. Aí, eu prefiro que você converse com o neuro aí que possa te orientar melhor nessa medicação pra de noite, tá? Certo. A Janaína fez outra pergunta se eu fiz PCR pra hemoparasitose. Eu até considerei de fazer o 4DX. Você acha que valeria a pena? Porque a gente precisa escolher, porque o problema de grana é bem complicado, né? Eu acho, Cassiano, que como a gente tem uma evidência de anemia regenerativa, se a gente fala em uma parasitose, a gente estaria falando em babesiose ou rangeliose, tá? Como não tem evidência de hemólise nenhuma em nenhum exame que ele fez, eu acho essa causa pouco provável, tá? Se fosse selecionar, eu não me preocuparia muito com isso, tá? Alguns colegas sugerindo alguns suplementos, né? Antioxidantes, geriótese, etc. A gabapentina, na verdade, pessoal, ele já usa, tá? Pro problema articular dele. Desde outubro. Não tá acalmando muito os ânimos dele, tá? Enfim, eu acho que vai ser por aí e com essa pegada de tentar melhorar a qualidade de vida, viu, Cassiana? Acho que muito além disso, pelo quadro que você descreve neurológico, realmente fica um pouco desanimador, né? Tentar minimizar isso e manter o mínimo de qualidade de vida possível, né? Se é que é possível nesse tipo de situação. Pessoal perguntando ali, isosporose. Não, isosporose, ela é bem restrita ao trato digestivo, tá? Sem manifestação sistêmica, em geral. Causa uma diarreia do intestino delgado, que às vezes é agressiva. Há uma diarreia mais intensa. E aí é isso. Eu acho que as conclusões são essas. Anemia regenerativa, possivelmente por perda de sangue, tá? O quadro neurológico, você já descartou a maior parte das possibilidades extracranianas, o que nos leva principalmente às causas intracranianas, envolvendo principalmente o animal velho, acidente vascular cerebral e neoplasia, eu diria que são os principais candidatos. E a poliúria, a polipsia, a polifagia, eu acho que pode ser tanto decoente da doença neurológica, como de um distúrbio endócrino primário, de um hiperadreno, aí nesse caso. Infelizmente, eu acho que o prognóstico, pela sua descrição de convulsões e etc., não é muito bom, viu, Cassiana? Tá bom. E aí? Beleza. O que você acha? É, eu acho que a gente dá qualidade de vida até a hora que a tutora dá conta, né? E tentar acalmar ele à noite. Vou tentar receitar esses suplementos. Eu não sei se ela vai fazer, né? Porque tem essas coisas também. Vou pedir o sangue oculto. Vou falar pra ela desse... Que de repente o sangue oculto a gente conseguiria ter uma ideia e entrar com o protetor gás, o metrazole, fazer o sintomático agora. A vida real é um pouco diferente da ideal, né? Então... Completamente, né? Eu gosto de perspectiva versus realidade, né? E também, olha, a gente tem que pontuar o que vai ser mais exame e o que realmente pode ter, nesse momento, impacto terapêutico, tá? E, às vezes, é preferível, em determinadas situações, medicar baseado nas suposições clínicas. Isso é perfeitamente plausível, tá? Acho que seja ruim, não. As últimas perguntas aqui do pessoal. A gabapentina pode ser usada por uso ilimitado, nesse caso? O pessoal da dor crônica aí, que trabalha nessa área, Letícia e os colegas, eu vejo usando por tempos muito prolongados, tá? Eu tenho outros pacientes que usam há bastante tempo e não... Lógico, né? Cada um é... Cada organismo é um, mas bem tranquilo, assim, pra essas dores neuropáticas, funciona bem. Ó, um colega falando que acompanhou um caso que tinha... Isóspora PCR no líquor, identificou. Fantástico. Eu nunca nem ouvi falar de uma coisa como essa, tá? Até o meu conhecimento de isóspora é um protozoário do trato digestivo. Extremamente interessante. Muito obrigado pela contribuição. Bacana mesmo. Aline dizendo que atendeu um caso muito parecido com esse. Cannabis está ajudando imensamente. Bacana. Bom depoimento. Que bom que está ajudando, né? É sempre importante a gente ter novos horizontes aí de tratamento pros nossos pacientes. E exato, né, Aline? A limitação financeira, a gente sabe que a gente está falando sobre isso na perspectiva versus realidade, que, ah, pede isso, pede aquilo, vamos fazer isso, blá, mas a gente sabe que, realmente, isso é um problema real, limita. E acho importante a gente estar atento também à nossa segurança, né, Cassiana? Sempre escrever no prontuário que sugeriu o exame, que o doutor não pôde fazer, que prescreveu sem a informação necessária, às vezes até um termo de consentimento esclarecido em determinadas condutas, né, é importante. Certo. Então, Mara, eu tenho que conversar com o laboratório, a Mara pergunta a questão do preparo especial. Posso te responder que, recentemente, eu fiz exames de sangue oculto fecal e que alguns deram positivos e não estavam com hemorragia, porque fez exame, fez investigação depois. Tem que verificar com o laboratório se é o específico, tá? É porque o humano usa o anticorpo monoclonal para hemoglobina humana. Não tem erro. Deu positivo, é positivo. tá sangrando fim. Tem que plantar no laboratório que fica sendo usado. Se for específico, não tem problema. Pode usar. Mas se não for, aí realmente pode dar falso positivo tranquilamente, tá? Que bom que vocês gostaram, pessoal. Muito satisfeito. Continuem acompanhando, que é sempre muito bom a contribuição de todos, tá? Obrigada pela ajuda. Nós é que agradecemos pela contribuição do caso, Cassiano, muito rico, muito engrandecedor. O Vitor Mota perguntando, professor, como usar a Aine na dor crônica? No uso do carpofeno, utilizar por 14 dias quando está em crise ou vai dependendo da clínica do animal? Dias alternados é uma opção? Fico confuso. Perfeito, Vitor. A Cassiana usa como eu uso. Eu faço realmente uma rodada inicial, tá? Por exemplo, a doença articular degenerativa, como a gente sabe que é uma doença que vai ficar lá, é progressiva e irreversível, o Aine não vai mudar o curso da doença, eu converso com o doutor usar conforme a necessidade, tá? O quanto ele acha que o animal se sente bem com a dose, tá? Então, a mínima dose para o conforto do paciente. Isso vai de um ajuste do doutor, tá? O ser humano também é muito parecido. A pessoa toma quando está desconfortável naquele dia, aí ela passa um, dois dias sem tomar, está piorzinho naquele dia, toma de novo. Acho que a gente pode seguir essa linha também. Bacana, pessoal? Muitos elogios para você também, Cassiana, né? Obrigada, gente. A Nath pergunta, e se não for hemorragia do TGI, se não for hemorragia do TGI, a Nath, a gente vai ter que rever tudo. Olha, eu estou com uma paciente atualmente que logo, logo vai estar nas nossas discussões aí com os nossos alunos, né? Que eu vou te contar uma coisa. Você imagina, se você está achando essa aqui enroscado, um dia, é que o caso dela não terminou. Eu estou acompanhando ainda, mas é uma anemia que vocês não têm ideia. Até uma endoscopia transcirúrgica a gente fez, pegando pelo duodeno para ver jejum e hílio, tá? E aí não encontrou o diabo de hemorragia. Então, assim, se não for, a gente vai ter que rever tudo, mas tem tudo para ser hemorragia, tá? O professor, agora que ela perguntou isso, será que pode ser neoplasia do baço e rompeu e está sangrando? Ele não tem dor abdominal. Não, aí você veria no ultrassom, né? Você veria a líquida do ultrassom. Mas esse ultrassom é de um mês atrás. É de fevereiro. Então, pode repetir. É de fevereiro. Tá. Agora, quando a gente está falando de hemorragia digestiva, pode ser uma anel. Pode ser uma anel gástrica, pode ser uma anel de hílio, de dodeno. Tá? Bom, há dois meses atrás ele não tinha nada no baço, pelo menos. Pode surgir uma anel plaseia? Improvável. Não, eu acho improvável porque neocavitária de ruptura de neo, de baço, de fígado, é... A anel fica péssima, morre rápido. Tá? Acho difícil. Pessoal, Cassiana, muitíssimo obrigado pelo seu caso clínico. Gostei demais. Obrigada, professor. para a gente fazer uma série de discussões aqui. Então, nem sempre, o quadro final, a gente sabe que é muito grave, mas a gente pode falar sobre artrose, sobre abordagem do geriatra. Eu acho que tudo isso é bem importante e é bem engrandecedor. Tá, jóia? No mais, boa noite a todos vocês. Boa noite, Cassiana. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. no próximo Climicando Raciocinando. Tchau, pessoal. Tchau, gente.